Olá pessoal aqui quem fala é José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a respeito do Boa Vista que está aí com diversos problemas na sua contabilização da pontuação de score de praticamente que de todos os consumidores que possuem cadastro lá alguns inscritos aqui do canal vieram me perguntar a respeito se eu tenho alguma posição a respeito do Boa Vista do que está acontecendo e que muitas pessoas que tinham uma pontuação alta e de uma hora para outra teve uma Queda muito grande eu mesmo sou uma dessas pessoas que tinha pontuação de 900 pontos e agora está aí Na casa dos 500 e poucos pontos bom porém pessoal isso não me abala muito até porque a maioria das Essas coisas que você faz hoje instituições bancárias ou cartões de crédito praticamente que quase que Não se utiliza o Boa Vista quase que tudo que é consultado é consultado no Serasa mas para acalmar O coração aí de vocês as informações positivas como você pode observar tem a mensagem aí que o Sistema está indisponível isso é um problema que acontece no sistema do Boa Vista que não é a primeira Vez que está acontecendo que já aconteceu esse mesmo problema ano passado teve esse mesmo problema em Que praticamente todo mundo tinha uma pontuação boa e de uma hora para outra a pontuação caiu todas as Vezes que eles vão fazer alguma atualização no sistema deles tem essa queda todo mundo perde ponto os pontos Vai lá para baixo essa pontuação costuma ir voltando aos poucos e se estabiliza na pontuação geralmente na Pontuação que você tinha antes bom pessoal por hoje o vídeo é esse espero que vocês tenham gostado se Você tem mais alguma dúvida ou quer comentar algo mais a respeito desse tema deixa aqui abaixo no campo Dos comentários desse vídeo e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva Para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei Para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal Tchau